Bom pessoal, uma tal aí de sensitiva Bianca disse que fez uma previsão para o Biel e para Thaís para 2023, mas parece que a previsão não é boa, deixando claro que não dá para saber se essa pessoa tem de verdade o espírito da adivinhação ou se está apenas mentindo, não dá para saber, essa é a verdade. Existem algumas pessoas que tem o espírito da adivinhação, vemos muito isso no Novo Testamento quando Paulo e Silas estão caminhando pela cidade e vem uma mulher durante dias gritando, ei, parem para ouvir esses homens que esses homens são homens de Deus. Paulo vira para a mulher e diz, Satanás, Deus não precisa da sua boca para glorificar o nome dele porque ele já tem a igreja para fazer isso, sai dela. Então querendo ou não, esse espírito de adivinhação existe, mas não dá para saber se é real. Ela disse que o Biel e a Thaís vão se separar em 2023, que ele vai ser uma briga jurídica, né? Então vamos pessoal, orar para que isso não aconteça, porque nesse universo absolutamente nada está decidido e tudo pode ser mudado. Eu digo isso pelas religiões que eu já estudei, como cristianismo, judaísmo, islamismo e entre outras religiões monoteístas. Então nada está decidido, por mais que algo possa acontecer, isso pode ser mudado. Eu me lembro de uma história de um rabino que ele contou uma vez, que ele teve uma previsão que a sua filha morreria naquele dia. Mas então aconteceu algo, a sua filha acabou ajudando um homem cego e isso acabou mudando o destino dela. Então nada está decidido nesse mundo. Um outro exemplo disso, temos uma história no Talmud, quando uma criatura chamada Asmodeus estava sendo acorrentada por Salomão e estava caminhando até o templo de Salomão, então ele viu uma pessoa cega e ele ajudou essa pessoa cega. E quando chegou no palácio, Salomão perguntou, por que você ajudou aquele homem cego? Ele disse, porque aquele homem é um homem justo e quem ajuda aquele homem tem parte no mundo vindou. Então nada está 100% decidido e tudo pode ser mudado. Então devemos nos apegar a Deus, vocês devem fazer essas orações também pessoal. Porque querendo ou não, nós sabemos que existem algumas pessoas que têm esse espírito. Algumas pessoas podem dizer, mas Leite, você está errado em vir falar essas coisas aqui. Não estou, porque a pessoa que disse isso tem muito mais visualizações do que eu. Então eu estou apenas aqui alertando as pessoas do que pode acontecer e dizendo que tudo pode ser mudado. Não estou dizendo que essa mulher tem o poder da adivinhação. Tem muita gente que tem o poder, mas a maioria é tudo fingida, não sabe de nada. Então eu vou ficando por aqui pessoal, o aviso foi dado e até a próxima.